Fala tio Chico, boa noite, tchau aqui de São Paulo, é a primeira vez que estou mandando áudio aí para você Gostaria que você tivesse uma dúvida aí se você pudesse me ajudar, estou iniciando aí no mundo das 12 rodas E aí eu vi alguns influencers aí falando para não comprar a moto agora, por causa dos preços e por causa do dólar e etc Mas minha dúvida é, se eu não comprar agora, eu não corro o risco dessas motos ficarem mais caras no futuro Porque a gente sabe como é, mesmo que o dólar venha baixar, que não vai baixar, o preço dessas motos não acredito que vão voltar Visto que se o preço que está hoje brasileiro está comprando, então por que baixar o preço na hora que o dólar recuar, né? Tenha uma boa noite aí Tiago, beijão para você, as motos vão aumentar o preço, não tem para onde correr, tá? Eu já fiz um vídeo, dia 3 de julho, estamos no dia 19, então dia 3 de julho eu avisei, os preços vão aumentar E no dia 16, a Shinerai foi a primeira montadora a anunciar mudança de preços, reajuste de preços em toda a sua linha Então toda a linha Shinerai, que é uma marca de preços populares, de motos com preços populares Mas que é totalmente afetada pela variação do dólar Então as suas motos são importadas, suas motos já vêm montadas lá de fora E eles pagam impostos, eles não têm o incentivo fiscal lá da Zona Franca de Manaus Eles estão pagando um frete aí de 13 mil dólares com a variação do dólar Só que ontem fechou a mais de 5,40 e hoje, só para a gente conferir Hoje, fechou a 5,54, ou seja, batendo quase 5,60 E sim, a situação vai piorar, tá? E eu fiz um vídeo hoje dizendo, é daqui para pior Eu não estou sendo alarmista à toa Algumas pessoas que têm um viés político, eles disseram que eu estou sendo alarmista Eu sou o cara que passei a maior parte do meu tempo aqui no canal Durante esses sete anos, dizendo para as pessoas não comprarem moto de forma desenfreada E pela primeira vez em sete anos Primeira vez em sete anos Eu tenho canal desde 2017 Eu fiz um vídeo publicamente dizendo para as pessoas comprarem moto agora Se, nessas condições, se precisarem Se tiverem dinheiro para pagar e para manter E se precisarem agora São as três regras do consumo consciente que eu aplico diariamente aqui no canal São três perguntas que cada um deve fazer a si mesmo Antes de fazer uma compra Seja de uma moto, de um chocolate, de uma roupa, qualquer coisa As três regras de ouro do consumo consciente Eu preciso Eu tenho dinheiro para pagar e para manter Eu preciso agora Então, para uma moto é Eu preciso de uma moto? Sim ou não? Eu tenho dinheiro para pagar e para manter? Uma moto? Sim ou não? Eu preciso dessa moto agora? Sim ou não? Se der um não Independente da ordem Basta um não Não compre Deu sim para todas as perguntas? Compre Um não Independente da ordem? Não compre Funciona Você mesmo vai fazer essa pergunta E você vai ter a resposta É pessoal É intransferível Então, em relação a isso Deu sim Compre logo Por quê? O dólar Ele já está descontrolado Por fatores externos e fatores internos Eu já expliquei Eu vou recapitular tudo o que eu disse nos últimos vídeos Mas tentar fazer um resumão Questões externas Eleições nos países democráticos ou pseudo-democráticos no mundo inteiro Esse é o ano Ano de 2024 com o maior número de eleições no mundo De países democráticos ou pseudo-democráticos Tudo isso gera Muita tensão nas bolsas Nos mercados Dois Problema logístico da Ásia para o Ocidente Com a questão da pirataria lá Com os rutis Isso aumentou o custo do frete Global Problemas estruturais no Brasil Agora chegando no Brasil Que a maioria das pessoas que tem uma ideologia política Eles negam Eles dizem que eu não sei o que eu estou falando Mas tudo isso que eu estou falando são fatos Fatos Que estão aí públicos Aí chegando no Brasil Que tem as questões internas no nosso país Tem a infraestrutura portuária do Brasil sucateada Que não tem espaço e tempo hábil Para poder descarregar os navios Eu vou falar de uma forma bem simples Para todo mundo entender Não tem tempo hábil Para poder descarregar esses navios que chegam aqui O que acontece Como temos portos sucateados e sem estrutura E alguns portos inoperantes Portos fluviais E até mesmo portos normais Como o exemplo de Itajaí que ficou parado anos Esses portos Eles não tem tempo para poder Descarregar esses navios No curto espaço de tempo Então o que acarreta Esse aumento do custo operacional do frete O navio que chega aqui E que está programado para ir para outros portos Para poder fazer outras entregas Ao invés de ele ficar aqui três dias Ele gasta oito Eu estou dando um exemplo Ele tem que ficar oito dias parado Esperando Ou ele tem que ficar cinco dias parado Esperando a fila Porque o porto está sucateado Porque o porto não tem espaço Não tem tempo Não tem mão de obra Não tem estrutura o suficiente Para poder agilizar O cronograma que foi combinado Então esse tempo extra Aumenta o custo do frete Esse é um problema estrutural Que algumas pessoas negam Mas é um fato Dois Problemas De Insegurança jurídica E política do país Governo Que Realmente tem feito um trabalho Equivocado Na minha opinião Aí é uma questão minha Mas também com os fatos Na economia O que gera muita instabilidade E o próprio governo Lançando comentários desnecessários Que afetam a economia E a especulação E aí Três Que é uma questão Também de infraestrutura interna Rodoviária No país Que afeta também o transporte Interno Então tudo isso Afeta Toda essa situação Ela afeta A questão do preço De tudo Absolutamente tudo E a questão econômica Que tem A Desvalorização Do real Que foi a moeda Que mais desvalorizou Nos últimos 12 meses No mundo Por questões Econômicas No Brasil E eu não estou falando Com ideologia política Estou falando com viés Mas sem ideologia E citando fatos E por último Um fator externo Que eu não citei Que é a eleição Nos Estados Unidos Que vai gerar Essa oscilação Para cima Do dólar E a gente vai ter Essas oscilações Até novembro Com De fato O fim das eleições E essas eleições São muito tensas E o Brasil Pelo fato de não ter Lastro Uma economia Bem sustentada Uma infraestrutura E um país Desindustrializado Que depende De todos Esses outros países Para poder se manter E importar produtos Sofre com todos Esses efeitos Externos E internos Principalmente Com a eleição Dos Estados Unidos Que é o país Mais importante Do mundo Economicamente falando E de influência Geopolítica Então o Brasil É muito sensível A essas coisas Então quem é alienado E quem é ideológico Ele vai dizer que não Eu não entendo Eu não sei o que eu estou falando E que são outros fatores Olha que eu citei vários E tem gente que comentou Dizendo que não Isso não está acontecendo Mas são pessoas Que colocam Sabe o avestruz Que ele bota a cabeça Dentro do buraco E deixa o corpo do ar de fora E o leão está vindo São essas pessoas Então por isso Que o preço das motos Vai subir Vai subir Não tem jeito As operações Que importam os produtos Eu garanto A maioria das montadoras Ou quase 100% 100% das montadoras Do Brasil De carros e motos Importam insumos São peças Para montar as motos Ou importam as motos Por completo Então todas as motos Dependem de produtos Importados Todas Até mesmo a CG Tem algum produto Algum insumo Que a Honda Precisa importar É impossível A Honda absorver Um frete De 13 mil dólares Que é o que está Sendo praticado agora Então vai aumentar Se você Respondeu positivamente As três regras E entendeu tudo Que eu estou te falando Compre logo Mas tio Chico Aí venha por último Para fechar Mas tio Chico E se o dólar baixar Aí é o fechamento Vou fechar mesmo O raciocínio E se o dólar baixar O que acontece Vai Não é para baixar O preço dos produtos Em tese sim Mas todas as montadoras A gente está falando De montadora Mas todas as empresas Que trabalham Com comércio exterior Importam produtos Etc Ou até mesmo Outras montadoras Outras empresas Que dependem de insumos Que são importados Mas que não diretamente Fazem comércio exterior Eu vou dizer padaria Padaria mesmo Caro padeiro O preço Do insumo Para fazer o pão É dolarizado Eu estou dando o exemplo De uma padaria E de uma montadora Todas elas Elas precisam trabalhar Com uma projeção De 3 a 6 meses Então o cara Do padeiro Que ele vai baixar O preço do pão Só porque baixou o dólar Em um mês Ele vai se dar mal Ele vai se ferrar Porque o dólar Pode aumentar No mês seguinte Então o que ele tem que fazer Ele tem que fazer Uma projeção De 3 meses De 6 meses E ele vai sempre Fazer essa projeção Do dólar Para o pior Ou seja O dólar mais alto Para ele não tomar Prejuízo Nessas oscilações Pelas instabilidades Políticas Econômicas Falta de industrialização Blá 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 Tudo isso que eu citei Todo esse conjunto Concatenado Esse empresário O padeiro Ou a montadora Ela precisa projetar Isso de 3 a 6 meses Para não tomar prejuízo E a operação Simplesmente não parar Então quando o dólar Cai no mês seguinte Isso não faz Diferença Para a operação Porque a operação Já se planejou 6 meses Então Como é que faz A diferença 6 meses Mais 6 Então Um ano O dólar estável A operação Ela já Se mantém estável Nos seus custos Mas o que acontece No nosso país É impossível Há décadas Fazer um planejamento De 12 meses Por quê? Porque nós temos inflação Então Então isso acontece O nosso país Ele é É impossível Você fazer Uma programação Um planejamento De 6 meses Já projetando Uma redução Do dólar E você poder Baixar preço Por isso que moto Nunca baixa preço Porque moto É um produto Vinculado ao dólar Voltando para moto As montadoras Elas não conseguem Ter essa projeção Com segurança De 12 meses Ou seja Passaram-se os 6 Baixou o dólar Baixou Mas só que mês que vem Pode estourar de novo Porque um político Pode falar uma cagada Ou o plano econômico Não mantiveram a palavra Na manutenção De um plano econômico Nós não temos isso Então a instabilidade Jurídica Econômica Política Do nosso país Ela não propicia Um planejamento A longo prazo Dessas montadoras Tio Chico Você está defendendo Montadora Não Eu estou dando Simplesmente a real De uma forma Apartidária Mas é um fato Que poucos Acho que nenhum canal De moto Explica dessa forma E aí As pessoas que tem Um viés Viés todo mundo tem Mas que tem Uma ideologia política Se incomodam Com o que eu digo aqui Na comunidade de moto Porque ninguém fala isso Porque eu estou Simplesmente dando A real De forma Apartidária Eu não estou falando Mal de uma ideologia De uma ou de outra Eu estou simplesmente Trazendo o fato O fato é Não adianta Baixar o dólar Eu não estou defendendo Montadora Teve só mais Um comentário De uma pessoa Dizendo Tá Mas a culpa É do estado As montadoras São A culpa das montadoras A culpa é do estado As montadoras São gananciosas Gente Eu falei Por anos As montadoras Elas são Gananciosas A culpa De todos É do estado Que cobra o imposto E é incompetente Por não manter Estrutura do país E não ter Nenhum tipo de Não gerar estabilidade E cobrar imposto E não querer Reduzir seus gastos E a culpa também É das montadoras Por elas serem Gananciosas Elas Além de sofrerem Com toda a carga Tributária Os seus dirigentes Eles querem Mais Eles querem A gordura Então Pense que você Além de pagar O imposto Absurdo Você ainda paga Pela ganância Dos empresários Então Ninguém É santo Nessa história O estado É escroto E o empresariado É escroto Ou seja As indústrias As montadoras São escrotas E o estado É escroto Então Você que pensa Que o mundo É preto ou branco Azul ou vermelho Você é um cinderelo Você é um donzelo Você tem que entender O gradiente das coisas Não tem essa De bonzinho O bonzinho E o ruim O demônio E o anjinho Não tem isso Todo mundo É escroto Nessa história Quem sofre É o consumidor Então você tem Uma alta carga tributária Impostos abusivos Para todos Inclusive para os industriários Para as indústrias Mas só que a indústria Ela é escrota Ela bota em cima Do brasileiro Porque o brasileiro Paga E ela entrega Um produto ruim E ainda assim Ao invés dela pedir Redução de imposto Ela pede para o estado Aumentar o imposto Para não ter competitividade De quem consegue Um preço menor Com produto melhor Esse é o nosso país E o A cultura do brasileiro É de aceitar Aceitar e fazer A roda girar Botando essas mesmas Pessoas Para dirigir o país Então não A roda Ela não para de girar Ela continua sendo Girada E eu estou tentando Trazer a luz Para vocês aqui Não dizendo Faz isso Faz aquilo É só para você Ter o senso crítico E parar e pensar Putz Tem Faz sentido O que esse caboclo Está falando Esse Chico Está falando Então cada um Vai entender O que está funcionando O que não está funcionando E ver que O buraco é muito mais embaixo Então Repito Tem dinheiro Para pagar Para manter Precisa da moto E precisa agora Compre Não tem É não Para alguma dessas perguntas Guarde O seu dinheiro Aplique Não guarde Debaixo do colchão Não Porque colchão Pega fogo Não guarde Na poupança Porque não vale nada Busque o conhecimento Como diz o ET Bilu Busque aqui no Youtube Tem vários canais Não Vá naqueles canais Que tentam lhe vender curso Aprenda Você sozinho Você não sabe Olhar essa porcaria Para ficar vendo besteira Aprenda para fazer Uma coisa útil Para a sua vida Aprenda a aplicar Seu dinheiro Da forma certa Estude Antes de você aplicar Faça a aplicação Mais básica Mais simples De um banco Que não é poupança Está fácil Vai lá Bota teu dinheiro E aí você Deixa o dinheiro Trabalhar para você Não se individe Mas se você Precisa comprar moto Tem dinheiro para pagar E para manter E precisa agora Compre logo Porque o preço Vai aumentar Em menos de dois meses A Xinerai já aumentou O preço dela É hora que a Xinerai É uma marca popular Isso é uma reação Em cadeia Por causa dos impostos Do dólar Das pressões externas E da incompetência Do Estado E da ineficiência Da estrutura Dos portos E da logística toda Essa é a verdade Tico amiguinho Você tá nervoso Preço das motos Um perigo grandioso Pessimismo no ar Deixa teu sol olhar Mas calma amiguinho Deixa eu te falar Calma amiguinho Calma Calma Apenso As peças das notas Vão ficar na mesma Preocupado demais Não precisa ficar O preço ainda é o mesmo Você pode confiar A situação tá controlada E o mercado tá ok Não há motivo pra pânico Tá tudo na lei Calma 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 Preço Os preços Das motos Vão ficar na mesma Tempo Pobre demais Não precisa ficar O preço ainda é o mesmo Você pode confiar A situação tá controlada E o mercado tá ok Não há motivo pra pânico Tá tudo na lei Calma 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 Eu vou ficar na mesma